o alô meus amigos e amigas do youtube e fazer mais um vídeo que foi tudo aqui é eu fazendo um vídeo aqui porque muita gente me perguntou muito bem se eu fazia filmagem só com o celular eu faço muita filmagem do celular o celular aqui na minha mão e o celular não é muito ruim a filmagem mas eu investi um pouco também nos equipamentos aí para filmagem também aqui no meu canal aqui eu vou mostrar que eu os equipamentos aqui que eu investi um dinheiro aqui no meu primeiro equipamento aí ó o canal de investimento aí foi essa filmadora e ó samsung filmadora e comprei bastante tempo ela a samsung filmadora muito boa para filmar também em hd foi o meu primeiro investimento para o canal aí essa filmadora aí ó samsung aí ó o meu primeiro investimento aí para o canal e depois meu segundo investimento foi essa daqui a samsung aqui ó também a mesma marca essa máquina aqui a samsung 10 mega pitch eu fiz muita filmagem com ela é nega pitch o meu segundo investimento no canal aí que vem com um tripézinho o tripé samsung aí aí meu segundo investimento aí para o canal e o terceiro investimento foi aqui ó essa caneta aqui ó essa caneta aqui é uma caneta espiã ela filmou também muito bem no lugar que você quiser filmar você pode filmar sem ninguém perceber você pode filmar sem ninguém perceber a caneta espiã eu tive ela por internet já tem um tempo já também a filmagem dela é muito boa também essa caneta espiã e o meu terceiro o meu quarto investimento foi essa aqui ó essa máquina aqui profissional aqui ó é uma máquina profissional muito boa muito boa muito boa essa máquina profissional aqui ó essa máquina aí ela é 20.2 mega pitch muito boa essa máquina profissional aí eu acho mais dela muito boa bate foto muito bem então daí foi meu quarto investimento e o celular não conta porque o celular é a maioria do pessoal tem um celular em casa né entendeu mas isso daí foi meu investimento aí ó primeiro aí foi essa filmadora aí da Samsung filma muito bem HD entendeu investimento muito bom aí depois foi segundo foi essa máquina da Samsung filma aí 10 mega pitch 10.1 mega pitch também e muita filmagem nela aí vem acompanhada com esse tripé aí ó o pezinho vai fazer filmagem a caneta espiã a caneta que fazer uma filmagem muito boa também a caneta espiã a filmagem muito boa também a caneta espiã a filmagem muito boa e esse aqui ó ó e ó e esse daqui é o maior investimento que eu fiz essa máquina profissional aí ó ó a e essa máquina profissional aí ó a ó, 20.2 megapíteos, 20.2 megapíteos, filmagem muito boa mesmo, e aí, esses equipamentos aí foi que eu investi no meu canal aí, foi um investimento bom que eu fiz, gostei, quem gostou aí, dá um tapa no like aí, como fala o meu sobrinho, tapa no like aí no canal do Moura Lima aí, valeu, quem gostou dá um tapa no like aí no canal, quem não for inscrito, se inscreva aí, dá essa força, dá essa moral, e eu fui!